Oi gente, estou aqui na minha cozinha que vocês já conhecem e hoje eu vim trazer pra vocês, como vocês sabem né, eu sou a rainha da sopa, eu amo sopa e essa é uma das melhores sopas que eu já provei na minha vida, é uma das minhas sopas preferidas, fica muito, muito gostoso gente, esquece aquele gosto de ervilha convencional ou aquele gosto de ervilha em lata, é um gosto que você vai se surpreender, então vale muito a pena fazer, ainda mais se você gosta muito de sopa, fica ligado na receita que vai começar Então a gente vai começar a receita já não começando né, porque a gente vai deixar de molho a ervilha, deixa por duas horas ou se você preferir, pode deixar de um dia pro outro e eu já cortei a cebola aqui pra gente começar, daqui a pouquinho né Eu começo colocando bastante azeite no fundo da panela e depois eu vou acrescentar a cebola e o alho, o alho eu já uso aqueles triturados de potinho, sabe? A carne que eu usei pra essa sopa foi músculo, acho que fica muito, muito saboroso, até lembra depois de cozinhar um pouco de carne seca, sabe? Lembra o gosto, fica muito bom Eu já começo a temperar a carne usando sal, orégano, colorau, chimichurri em pó e pimenta calabresa Nossa, esses temperos deixam ainda mais tchan O segredo da sopa né pessoal, é o tempero que dá aquele gostinho final Depois da carne já ter fritado um pouco e ter pego bem os temperos, eu vou adicionar a ervilha que ficou de molho com a própria água E pra completar a panela né, a quantidade de água, eu vou adicionando nesse potinho mesmo mais água pra colocar Até dar aquele limite da panela de pressão Depois disso eu dou aquela mexidinha aí, deixo ferver um pouco a água antes de fechar a panela de pressão Depois que eu dei essa mexidinha, eu vou fechar e contar 40 minutos depois da pressão Depois que sair toda a pressão e você se certificar disso, você abre a panela e fica desse jeito Fica muito, muito cremoso, muito gostoso E se você gostar dela mais cremosa, você coloca menos água Se você gostar dela mais líquida, coloca mais água Mas fica maravilhosa, eu acho que só experimentando para saber como fica bom E se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo Um beijo e até a próxima E até a próxima